Gente, começando mais um vídeo de Josh Eastland apresentado por minha Elis Cunha. Seja muito bem-vindo, peço de redirar que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, vamos fazer a fase 5 do Mundo 3? Tchau, tchau. Vamos lá, pegando os ovos. Tchau. 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 Ah, eu não acredito, mano! Caralho, mano, que inferno, viu, cara Caralho, cara É, eu queria achar a última flow, mas... Eu procuro andar a última flow, brother Caralho Ali será E aí Ali é a última flow Ali é a última flow e aí vamos lá Peguei a última flow Emmy Ah, não acredito Sorte, graças ao deus! Passei, brother! Passei, brother! Passei, brother! Passei, brother! Ele não desiste para mim? Ele não desiste para mim, não! Ele é muito forte! Mais, mais quanto, mais um, duas vidas, três vidas, dá para ser vezes. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, sigam-me no twitter e até o próximo vídeo.